Caído, Paulinho, rola pra trás, pra Arana, divide com o Fagner, chega dividindo, chega rasgando, bate em cima. O Lemos vai pra cima do Yuri Ferreira, por causa da chegada do Fagner. Essa é a sequência do Fagner, que não alivia. Enquanto rola o atendimento, Ednei, mudança importante no Corinthians, né? O Antônio Oliveira vai pra dentro, então ele obriga o Batalha agora a perseguir o Romero. O Igor Gomes, pegar o Reniel, e o Antônio Oliveira tá tentando se...